Vem Pode sentar pode, pode Pode sentar pode, pode Pode ser E se tiver muito excitada Pode dançar pelado E se tiver muito excitado Pode dançar Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Quero ver você descer Galança a bunda agora Quero ver você descer Já balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Vem, vem, vem E deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, a CL vai te ensinar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, a CL vai te ensinar Pode sentar, pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada E se tiver muito excitada, pode dançar Eu tô vedrando em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Balança a bunda agora, quero ver você mexer Balança a bunda agora, quero ver você descer Balança a bunda agora, vem, 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 vem Explodiu, vai Vem com a CL, vem Vem com a CL, vem Vem, vem Vem com a CL, vem, vem, vem Vem, vem, vem Tchau Tchau Amém